Uma nova Queen Bee, novos trajes e novas transformações foram spoilers revelados em um mega trailer revelado pelo mundo Gloob. E como de costume eu vim fazer a análise completa desse mega trailer pra vocês, juntamente com algumas teorias. E aí, ficou curioso pra saber o que rolou nesse terceiro trailer? Então continue assistindo esse vídeo para descobrir. Mas antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou novo por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Para não perder nenhuma novidade. Então, sem mais enrolação, eu sou o Flávio e sejam bem-vindos ao canal Desenhos Star. Bom, o trailer começa mostrando que já houve algumas mudanças no traje da Ladybug. Pois pela mão já dá pra notar uma grande diferença. Ladybug então abre o seu yo-yo e puxa lá de dentro o Miraculous da Abelha. Se prestarmos atenção, o yo-yo da Ladybug meio que muda quando a Ladybug pega o Miraculous lá dentro. Talvez o yo-yo ganhe uma nova habilidade de armazenar coisas dentro dele. Pois ele mudou um pouco. Na cena seguinte, vemos a Ladybug estendendo a sua mão e entregando o Miraculous da Abelha para alguém. Dá pra se notar que a Ladybug ganhou um novo traje que está incrível. Talvez essa seja a nova versão de nível superior da Ladybug. Haviam revelado um spoiler confirmando que a Ladybug teria uma versão de nível superior. E eu acredito que essa pode ser a versão. Não me parece que ela usou um de seus macarons mágicos. Porque se fosse isso, o traje mudaria muito. E não foi isso que aconteceu. Ele continuou o mesmo, mas com algumas atualizações. Então eu acredito muito nessa teoria que esse novo traje já é da versão de nível superior da Ladybug. Já que agora ela é a guardiã e pode ter ganhado novos poderes. Vamos voltar para a análise. Bom, logo após, vemos a nova portadora do Miraculous da Abelha segurando a joia de seu Miraculous. Após recebê-lo da Ladybug. Logo após, vemos a nova portadora ativando o Miraculous da Abelha e a Polen saindo lá de dentro. Uma coisa muito importante que temos que notar. Podemos ver nessa cena que a Ladybug está ao lado de uma motocicleta. Que parece muito ser um de seus amuletos da sorte dado pelo seu Luck Charm. Por que será que dessa vez a Ladybug ganhou uma motocicleta? Bom, eu acredito que sempre que o Luck Charm entrega um objeto para a Ladybug. Esse objeto tem a função de ajudá-la durante uma batalha. Ou seja, talvez o Luck Charm quisesse indicar que a Ladybug buscasse essa nova portadora para se tornar a nova Queen Bee. Ou talvez essa personagem more um pouquinho longe e o Luck Charm entregou para a Ladybug uma motocicleta para que ela pudesse chegar lá mais rápido. Mas eu acredito mais na primeira teoria. Na cena seguinte já é mostrado a nova personagem ativando o seu Miraculous e mostrando a sua nova transformação. Durante todas as cenas de transformações reveladas, podemos tirar algumas pequenas provas e spoilers. A primeira coisa que eu consegui notar é que essa personagem tem mechas rosas na parte da frente de seu cabelo. E obviamente ela é loira. E ela é bem estilosa e usa um tênis bem legal e uma calça amarela. Ela também usa uma blusa no estilo de motociclista. Depois de ver essa pequena cena, tudo faz sentido para mim. Se essa minha teoria estiver correta, vai explicar o motivo da Ladybug ter recebido uma motocicleta como objeto mágico de seu Luck Charm. A Ladybug recebeu uma motocicleta como amuleto da sorte, certo? Nós também sabemos que essa nova Queen Bee também tinha uma jaqueta preta de motociclista. Em sua forma civil, sem se transformar em heroína. Então eu acredito que o Luck Charm estava tentando realmente dizer para a Ladybug escolher essa garota motociclista para ser a nova Queen Bee. E também ao mesmo tempo, eu acho que a Ladybug poderia realmente andar nessa motocicleta. E o trailer termina com a nova Queen Bee saltando sobre as casas da cidade de Paris. Assim como a Chloe fez quando se tornou a Queen Bee pela primeira vez na série. E assim o trailer termina. Agora vamos às observações. A Ladybug finalmente conseguiu alcançar a sua forma superior, ganhando um novo traje. Outro ponto bem importante é que é possível que a nova Queen Bee pode ser uma motociclista. Ou ela tenha alguma relação com motos. Existe a possibilidade dessa nova Queen Bee ser uma irmã distante da Chloe que virá para Paris. Já que a Alda e Bourgeois decidiu ficar em Paris no final da terceira temporada. A parte ruim disso é que eu gosto muito da Chloe e gostaria que ela mudasse para continuar sendo a Queen Bee. Mas nesse momento não seria bom para ela. Mas ela não vai gostar nada de ver outra Queen Bee e isso vai dar muito problema. Ela pode acabar indo de vez para o lado do mal ficando com o Rock Morphe. E isso não pode acontecer. Porque a Chloe merece muito mudar. Mas e aí o que vocês acharam desse trailer e das minhas teorias? Deixem aqui nos comentários para me saber. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou novo por aqui não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Valeu e fui. Tchau Miraflis.